A Câmara de Vereadores de Chopinzinho realizou nesta terça-feira a quarta sessão ordinária referente ao ano de 2020. Havia previsão para a entrada de alguns projetos de autoria do Executivo Municipal que acabaram sendo retirados da pauta. Por exemplo, o projeto 010 e o projeto 011 que previa a contratação de pessoal. O vereador José Angelo Fopa, José Fopa, faz parte da mesa diretora aqui da Câmara, a que se deve a retirada desses projetos que até um pouco antes da sessão estavam previstos para serem votados, né vereador? Com certeza, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, através dessa emissora, de repassar aos nossos ouvintes o que tem acontecido. Dizer que nós que fizemos parte da comissão, já na quinta-feira passada, onde deu entrada esses projetos, o projeto 10 e 11, aonde que falava de contratações de pessoas para suprir algumas necessidades, como é o caso de farmácia, que nós sabemos que há uma defasagem muito grande de funcionários, principalmente pela parte da coordenação interna, seja da farmácia do posto central, seja das farmácias do Frei Vito, do Nossa Senhora Aparecida, dos postos de saúde do interior. Então, nesse caso, teria uma contratação ou elevação do cargo mesmo de uma pessoa já existente lá dentro. E também, nós temos, acho que, também analisar que na parte de, estava se falando também de nutricionistas, né, para ser contratação também de mais uma. Eu acho que se tem necessidade, hoje você sabe que às vezes não é a imposição do prefeito municipal, mas assim do Ministério Público, de colocar mais pessoas em determinados lugares para suprir a necessidade. Como tem outros cargos também dentro desse projeto. Mas, nós ficamos surpresos que o prefeito fez a retirada dos projetos, aonde que nós teríamos que, nessa próxima quinta-feira, que nós estávamos dentro do prazo ápio, né, dos sete dias, era regime de urgência, mas com a entrada da quinta-feira, nós teríamos até quinta-feira. Aonde que nós havíamos até que ia ser solicitado a secretária de saúde presente, né, alguém da administração também, para a gente não pôr em risco, né, ou a... não pôr em risco que se aumentasse ou se estourasse, né, o excedente de gastos com funcionários. Então, é toda essa segurança que nós precisávamos. E daí, hoje, ficamos surpresos com a retirada desse projeto. Motivo não se sabe ainda, né? Não porque foi minutos antes da sessão, né? Vereador Rogério Pereira dos Santos, o Preto, presidente da Câmara de Vereadores de Chopinzinho. Vereador, mais uma sessão ordinária sendo realizada pela Câmara, e o assunto, né, de destaque foi justamente a retirada desses projetos, como eu falei agora há pouco com o vereador José Angelo Fopa, né, dois projetos de autoria do Executivo, que foram retirados da pauta da sessão dessa terça-feira, vereador. É, então, Marcos, tivemos, então, hoje, aí, às 17h30, aí, a retirada dos projetos de lei 10 e 11, né, onde o Executivo retirou esses dois projetos, que seria, então, aí, a contratação de alguns cargos aí para estar ocupando aí na administração municipal. A justificativa, vereador, foi apresentada para a retirada dos projetos? A justificativa foi que o prefeito aí irá fazer mais alguns estudos para, de repente, estar mandando de volta para a Câmara Municipal. Esses projetos, inclusive, eles haviam dado entrada em regime de urgência, né? Exatamente, foi mandado em regime de urgência, e é onde a gente constatou também, né, Marcos, que como tal município hoje, não só o Chopinzinho, mas todos os municípios passando por dificuldades financeiras, eu acho que não é a hora de nós estar aí contratando mais pessoas, inchando a máquina pública, né, onde precisamos aí fazer economia, e tivemos também aí nos últimos dias aí a votação também do reajuste salarial aos nossos funcionários, onde foi dada apenas a inflação. Então, a gente, o prefeito nos pegou de surpresa mesmo, hoje, retirando esses projetos aí, e a gente votou apenas o projeto resolução complementar 01, onde trata da contratação de cinco agentes de saúde para estar trabalhando aí no trabalho da epidemia da dengue, onde a gente sabe que esses sim são cargos aí que a gente precisa votar, e com certeza foi votado favorável a esse projeto 01. Próxima sessão ordinária, vereador Rogério, terça-feira, dia 17 de março. Isso, então, dia 17 de março, a próxima sessão, às 18 horas. Mas quero aproveitar o espaço aqui, mais uma vez aí, agradecer a Rádio Chopinzinho, a TV Chopinzinho, e convidar aí a todas as mulheres do nosso município para que compareçam na quinta-feira, dia 12, às 19 horas, aqui nas dependências da Câmara, onde haverá aí uma palestra, né, com a Ione Cortese, onde ela vai, é um presente da Câmara Municipal, com a Procuradoria da Mulher, para falar aí do Dia Internacional da Mulher, que a gente comemorou no último dia 8. Muito bem, esse é o Rogério Pereira Dois Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Chopinzinho. Para a TV Chopinzinho, informação com Marcos Ferreira. A Câmara de Vereadores de Chopinzinho